Música Olá meninas, eu voltei, dessa vez como vocês podem ver o título, não é um vídeo de maquiagem E apesar de eu estar maquiada, não fiz essa maquiagem pra vocês, eu saí e aproveitei que tá silêncio Que o cachorro não tá latindo, tá comendo o lancinho aqui, o pai também não tá em casa Pra eu poder falar mais alto pra vocês escutarem, já que eu não tenho o microfone apropriado pra câmera Então, vim fazer uma resenha de um produtinho que super recomendo Que é esse Aquaflora, tá? Ele diz aqui, é antioxidante, é um shampoo violeta, matizador Então, esse vídeo vai interessar se você é loira, se você pretende ficar Ou se você já ficou e não gostou, tipo, da cor do seu cabelo, muito amarelada Esse é o Coringa das Loiras, ele super salva Então, vamos começar Vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, tá? Na descrição Do resultado desse matizador Que eu fiz luzes no papel na minha prima Eu usei esse shampoo aqui pra tirar o amarelado das luzes E super funcionou Deu muito certo pra ela Já dava muito certo pra mim Então eu pude verificar Ela amou o cheiro do produtinho também Diz que é muito bom, o cabelo ficou bem Com os fios bem soltos, bem macios E aí eu vim fazer a resenha desse produtinho aqui pra vocês Como diz na embalagem Ele auxilia na eliminação do tom indesejado amarelado, tá? Causado pela oxidação natural dos fios Promovendo um brilho prateado Especialmente para cabelos louros, descoloridos ou com mechas Brancos ou grisalhos, tá? Esse produtinho aqui, deixa eu ver se eu consigo focar Olha aqui Não sei se tá focado Gente, eu tô sem óculos Então eu não consigo ver pelo reflexo do espelho Se tá focado Se não tiver, me desculpem, tá? Mas Não sei se dá pra ver A embalagem é muito fofinha, tá? Vem 240 ml E é sem sal, tá bom? Deixa eu desfocar aqui Ah! Do outro lado Ah! Tá bom assim, né? Já dá pra me ver Então, gente Eu testei E tá muito, muito aprovado O cheiro dele é maravilhoso E ele é muito roxo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tá acabando Então eu não sei aqui Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo Eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão Ó Essa cor aqui, ó Esse Ele é bem roxão, tá? Mas ele não deixa o cabelo Se, tipo Não é assim É meio azulado, né? Que tem uns produtos que deixam Tipo azul o cabelo Não, esse não deixa, tá? Ai, deixa eu pôr aqui de novo Eu vou ficar toda manchada Então, gente Continua na resenha É... Não sei nem onde eu parei Enfim Ele fala aqui Que é extraído de semente de uva, tá? É... Chardonnay Durante a fabricação do vinho Imediatamente após a sua colheita É... Quando ocorre uma alta concentração De polifenóis do produto Suas propriedades antioxidantes Aliviadas ao pigmento É... Aliadas ao pigmento violeta Apresentam ação anti-envelhecimento Pois as substâncias encontradas Na casca da uva São capazes de combater Os radicais livres Que promovem Uma melhora significativa Da neutralização Do tom amarelado Dos cabelos Gente, eu comprei esse Pra quem vai estar interessado Eu comprei Na perfumaria Sumire E foi R$16,90, tá? O preço não tá aqui Mas eu lembro Eu nunca tinha usado Essa linha antioxidante da Aquaflora E eu tô super apaixonada Tô em love Gostei muito dele E com certeza Não vou vamos viver sem Ele fala aqui Que o modo de usar É uma vez por semana A mulher também me disse isso, tá? Aplicar nos cabelos molhados Massagear suavemente Até obter uma espuma bem cremosa Depois espalhar a espuma Por todo o comprimento do fio Sem esfregar É... Passar... Sem esfregar Tipo, passar um fio no outro, sabe? É... Dois ou três minutinhos E enxaguar bem E repetir o processo Se necessário Para o melhor resultado Utilize-se em seguida A máscara Aquaflora Antioxidante De uso semanal Então você não precisa Comprar, tipo, O shampoo Ou ativialenta da Aquaflora Ficar usando todo dia Não, é desnecessário Seu cabelo pode ficar... É... Pode acabar ficando Com os pigmentos Realmente azulados Ou arrocheados Então eu não aconselho Eu acho que no máximo Duas vezes por semana Já é o suficiente, tá? Porque ele é bem forte Ele, tipo assim Como eu vou explicar? Eu amei ele Na primeira vez que eu passei Eu fiquei com medo Porque ele é bem roxinho Tipo, de deixar meu cabelo azulado E tal E eu deixei só uns... Acho que uns 5 minutos No máximo e tirei Só que meu cabelo Era meio laranjado Aqui não aparece no vídeo Eu usei o produto, tá? Dá pra ver que... Não está... Amarelado Está com... Uma cor bonita Não está aquele amarelovo Então é assim que eu gosto Se você tem o cabelo Muito, muito claro Tipo, aquele descolorido Chega a ser branquinho, sabe? Eu aconselho que você deixe 2 minutos No máximo 3 no máximo, tá? Aliás, 3 no máximo Como recomenda aqui Ele realmente platina Ele é... Ele é um Magic Color Uma versão mais barata Vocês acreditam? Eu testei o Magic Color Vou fazer a resenha pra vocês também Comprei, tudo bonitinho e tal Eu testei o Magic Color Gostei muito do resultado Mas o resultado do Magic Color Deu exatamente igual a esse aqui E olha que eu só uso o shampoo Imagina se eu usasse a linha completa Da Aquaflora Antioxidante Violeta Toda a linha é roxa Mas o que é mais roxo é o shampoo Eu usei ele, gente Eu deixei Porque eu tenho Um cabelo mais alaranjado Durante 10 minutos Não acontece nada Fica só mais acinzentado Não deixou meu cabelo arrocheado E conforme você lava, sai Se você não quer deixar de uma vez No seu cabelo Durante 10 minutos Com o produto Deixa 5 minutinhos Que foi o tempo que eu deixei No cabelo da Fabi A minha prima Que eu já falei anteriormente Vou deixar o link do resultado Do cabelo dela aqui Pra vocês verem no meu blog E... Se não ficou bom Enxágua Vê que tom ficou o cabelo Tenta secar pelo menos uma mechinha Vê se você gostou E aí, caso você não tenha gostado Repita o processo Por mais 5 minutos, gente Ele deixou o meu cabelo bem macio É super cheiroso É... Acho que é só isso, tá? Ele realmente funciona É isso que eu tenho pra dizer pra vocês O resultado que esse me proporcionou E que o Magic Color me proporcionou Foi praticamente idêntico Tudo bem que eu não deixo meu cabelo Ficar muito amarelo É muito raro Tipo, lavar o cabelo E não hidratar com uma máscara roxa Eu lavo, tipo, o cabelo E pelo menos uma vez por semana Eu hidrato com máscara roxa Se a máscara não for roxa Eu coloco o Violeta Giziana Sim, coloco o Violeta Giziana Mas não coloco muito Porque se não... Não deixo dessa cor, por exemplo Que é o produto Porque se não Fica os pigmentos arroxeados Violeta Giziana Acaba com o cabelo E ele resseca Eu senti que esse aqui Não ressecou o meu cabelo Assim Como eu tenho muitas luzes Eu sou... Eu tô loira de luzes Eu sinto Com o meu cabelo ultimamente Depois das últimas luzes que eu fiz Tá muito ruim de desembarassar Se alguém souber algum produtinho Super bom Que desembarasse bem os cabelos loiros Me deixa aqui no comentário Embaixo aqui do vídeo, tá? Pra acompanhar mais dicas Fique atualizado no blog, gente Então eu vou deixar o link do blog aqui embaixo E vocês E é só ir lá E participar desse site Que você vai estar me ajudando bastante, tá? Quem sabe eu não monto Uma lojinha virtual Com todos os produtinhos Que eu recomendo pra vocês Seria muito legal, né? Então, meninas É só isso Eu gosto muito da presença de vocês Não esqueçam de comentar Quero que vocês tenham gostado Da resenha do produto Para ver o resultado É só clicar aqui no link Embaixo aqui Na descrição do vídeo E se você gostou Clique em gostei E a gente ia divulgar o meu trabalho E um super beijão E tchau, tchau